Fala meu querido, fala minha querida, por cá professora Clismanial, sou professora de legislação extravagante passando pra dar uma dica a respeito da lei 8072 de 90, lei de crimes hediondos. Você sabia que a progressão de regime da lei mudou, foi alterada pelo pacote anticrime, agora a gente encontra a disposição da progressão dos hediondos lá no artigo 112 da lei de execuções penais. Como é que vai funcionar agora? Pra gente poder obter progressão nos crimes hediondos? Tem duas situações, crime sem resultado morte, crime com resultado morte. Se a pessoa é primária e comete o crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, ela precisa cumprir 40% da pena pra progredir de regime. Se a pessoa é primária e comete o delito hediondo ou equiparado com resultado morte, a pessoa precisa de 50% da pena pra poder progredir. Agora se você é reincidente e comete um crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, aí você precisa cumprir 60% da pena pra progredir. Mas se você é reincidente e comete o delito hediondo ou equiparado com resultado morte, vai precisar de 70% do cumprimento de pena pra poder progredir de regime. Ok? Nos casos de crimes hediondos ou equiparados com resultado morte, é vedado o livramento condicional, ainda que seja primário. E a residência que eu estou tratando aqui, seja aqui ou aqui, é uma residência específica em crimes hediondos ou equiparados. Tranquilos? Entendido? Então a gente se encontra na próxima dica e foi isso. Tchau, tchau!